Pra você que não recebeu o último vídeo, o link vai tá na descrição. Opa, e aí moçada insana, beleza? Hoje bora fazer uma briga de foice entre a Triton L200 escorredora dos Rally e a drabíssima Hilux capotadora de conta bancária. Eu ia fazer o da Amarok, mas o povo votou nesses dois, e ainda falaram que a Amarok não é camionete. E como diz o velho ditado, em time que tá ganhando não se mexe, então na externa da Hilux os caras tão sempre inovando cada ano que passa com design novo e moderno, como pode ver esse é um modelo 2016, e esse é um modelo 2021. Agora fala se não mudou drasticamente o visual do carro. Não. A Toyota garante que os mínimos detalhes fazem toda a diferença, e só os inteligentes conseguem ver que o carro mudou totalmente. O que fã de Hilux vê? Eu vendo uma do lado da outra, eu sei o que você vai falar, você só pode ser cego, pra não ver que o 2021 usa relógio e o 2016 não tem. Eu aqui esperando algo no mínimo assim. Aí vai a Toyota e me lança só um para-choque diferente e farol de LED. Tá brincando comigo? E que tal mandar pra nós essa versão rock boladona que é vendida lá fora? Não. Já que aqui não tem desenrolo eu vou na concorrência. Aí é brava 2021, visualmente tá legal, mas eu achei essa frente bonitamente esquisita comparado ao anterior. Esse sim tem cara que atravessa a transamazônica de reis sem as rodas. Então a vantagem da Triton por ter dois facelift, mesmo o último tendo ficado com essa cara de bolacha seca. E eu vou te falar, de traseira a Triton, tá bem mais bonita que a Hilux. O que lascou o rolê foi esse para-choque da Triton, que tá mais alto que o muro de casa. Já aqui na parte de motor, a Triton tem um 4 cilindros 2.4 turbo diesel de 190 cavalos e 44 kg de torque que ficou mais forte e mais econômico que o motor antigo. Uhuuu! Mas a Toyota viu que ia ser passado pra trás, então ela deu uma envenenada no motor 4 caneco da Hilux, que é um mesmo 2.8 turbo diesel que antes era de 177 cavalos e 46 kg de torque. E agora com aquela fuçada básica, o bichão ficou com 204 cavalos e 51 kg de torque. Pra dar-lhe aquele pau na L200. Só que por algum motivo alienígena, a L200 ainda é mais bruta e anda na frente da Hilux. Uuuu! Uuuu! Que viagem é essa, véi? Este nível zero sem original. Eu concordo perfeitamente com os donos de Hilux. Essa L200 está usando o rack pra andar na frente, tendo menos torque que a Hilux. Ladrão! E antes que você vá falar que essas caminhonetes foram feitas pra trabalho e não pra correr. O que mais tem na BR? Nego de caminhonete passando chutadão como se fosse uma McLaren. É nada. E tipo, se o bagulho marca 200, por que não só de vez em quando 24 horas por dia? É verdade. Até porque falou de Triton, falou em raliseira insana, adrenalina e apavoro nas matas. Eu sei que você quer saber quem é melhor pra trabalho e que aguenta mais porrada né? É claro. Depois de fazer alguns testes cheguei a conclusão que o não defirma sapeca os dois. Mas sem dúvida pra quem quer um carro parrudo pra qualquer coisa. A Triton é mais carro em questão de conjunto e mecânica ganhando em quase tudo quando se fala em caminhonete pra trabalho e off-road. Até o teste dual se rola uma pisadinha estilosa fazendo curva. Já a Hilux é pra quem quer ter um pouco mais de conforto sem perder a pose de homem-raiz. E relaxa porque a Hilux também encara umas trilhas de boa. Respeita que aqui não capota mais. No interior, você tem o acabamento todo em plástico com algumas tirinhas de couro nas duas caminhonetes. Só que o interior da Hilux é mais legal e parece ter o acabamento melhor. Os dois possuem câmbio de seis marchas, manual ou automático independente. Que na mão de mim! Pelo menos na Triton tem as borboletas de troca atrás do volante. Ainda bem. Os dois tem botão Start Stop pra ligar o carro. Mas eu prefiro a partida da Triton que é diferenciada. Ambos tem multimídia JBL, bancos em couro com regulagem elétrica só pro piloto. Porra, pelo amor! E vantagem pra Hilux por ter os bancos com ar condicionado e alguns bregnights tecnológicos a mais que a Triton. E o preço é aquilo que a gente já sabe. Quer tomar o tira onde? Eu nem vou entrar em questão de preço dessa vez pra eu não ter um ataque epilético de raiva. Até porque todo mundo sabe que essas duas valem no máximo 170 mil. Claro que se tem gente que paga. Então por que não fazer uma grana? Caralho, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho!